Afonso Moraes, Biking Repórter da Rádio Metropos FM Para mostrar para vocês o meu brinquedinho novo A Vela Bike acabou de chegar aqui em casa Eu vou fazer um unboxing para vocês Porque essa bicicleta aqui é maravilhosa Totalmente nacional, brasileiríssima E olha, focada, desenhada totalmente para a mobilidade urbana Ela chega a 25 km por hora Respeita todas as regras do CONTRAN Tem uma potência de 350 watts É uma máquina poderosíssima Ela vai ser o meu veículo nas próximas semanas Para pedalar pelas vias de Brasília Para trazer as melhores informações do trânsito para você E olha, o que é bacana também na Vela Bikes É que ela tem cores vivas, cores bacanas Tem uma ergonomia também pensada para você De 1,50m a 2m de altura Vai te atender super bem Então fica comigo Vocês vão ver agora o unboxing E vocês vão adorar esse produto Que está chegando aqui forte em Brasília Já tem bastante bicicleta vela por aí E agora vai só consolidar o espaço Beleza? Então me acompanhe que eu vou aqui Abrir meu brinquedinho novo galera O Bike Report agora vai ficar motorizado hein Se liga na fita É isso aí galera Depois do unboxing, tirei da caixa Vai dizer que não é uma obra de arte isso aqui Olha só Uma curiosidade A cor azul foi escolhida pelos ouvintes da Rádio Metrópolis FM Eu fiz lá uma enquete Eu fiz lá uma enquete Porque são seis cores que você pode escolher na paleta no site da Vela Bikes E aí eu pedi ajuda aos ouvintes e eles com maioria decidido pela azul Linda maravilhosa é ou não é? Olha aí Então galera Eu queria só mostrar pra vocês Alguns detalhes Só que eu vou trazer alguém Que vai poder falar com muito mais propriedade do que eu Seu produto Que é o sócio investidor da empresa O Neto Chega aí Neto Vamos conversar aqui um pouquinho O que você pode falar pra gente aí dessa bike? Bom, como o Afonso já falou pessoal Essa bicicleta é uma bicicleta totalmente desenhada pra mobilidade urbana Visando o conforto Visando a ergonomia Da pessoa que vai pegar lá E a gente agora vai mostrar os detalhes pra vocês E todas as peculiaridades que essa bike tem Beleza? Me diz uma coisa aí Neto Quanto tempo tem a Vela Bikes? A Vela tem por volta de quatro anos E foi toda desenhada pelo Vitor Hugo Que é um cara aqui de Brasília De Cristalina na verdade Ele teve essa ideia fenomenal De ver a cidade por outro ângulo Em cima de uma bicicleta elétrica E assistência técnica? Você já tem vários pontos aí, né? Isso, assistência técnica é só Quem quiser saber onde tem assistência técnica E onde pode adquirir a Vela Além de poder adquirir a Vela no www.velabikes.com.br Pode também procurar lá no nosso site A assistência técnica E as revendas autorizadas Pois é, e tem uma promoção especial agora, né? Black November Exato Exatamente, bem falado Black November Esse modelo aqui que é a Vela 1 Tá saindo a R$ 4.999 Então aproveita Olha que descontão E ainda tem o Natal Aproveita pra ou você comprar pra você Ou pra alguém Não só agora na Black November Como também pro Natal, né? Esperando um pouquinho E presenteio, não é isso? Com certeza É isso aí Dá pra mostrar agora os detalhes pra vocês aí Dessa que vai ser uma sensação Já é Mas vai ficar ainda mais Porque o Bike Reporter vai Eletrizar a Brasília aí Com essa bike zona nas vias do DF Valeu Então pessoal Essa daqui é a bateria da Vela Bikes Ela vai aqui dentro Tá? Você tem aqui o carregador da Vela Em duas partes Plug essa parte aqui pra plugar na tomada E essa outra parte É um plug P10 De som Que eu posso tanto carregar a Vela Colocando aqui nesse painel Da bicicleta E plugando na tomada Lembrando que nesse painel Além de ter essa funcionalidade De carregar a bicicleta Ele tem um LED de indicação Do nível da bateria E tem uma porta USB Pra que você possa carregar Por exemplo Se eu carregar O seu celular Enquanto você estiver pedalando Tá? Como eu também posso carregar a bateria Tirando a bateria aqui E plugando O conector No fundo da bateria Levando até a tomada Então pessoal Como eu já falei Da porta USB Que a gente tem integrado O painel Integrado a bateria Também Pra você carregar O seu GuideGate Como um celular Uma caixinha de som E tal A gente também tem integrado aqui A iluminação da bicicleta Então acionando esse botãozinho Pra baixo As luzes vão acender Tanto a dianteira Como a traseira Aqui nós temos O redutor de potência Pra baixo Limita A velocidade Que o motor Vai impulsionar a bicicleta Em 10 km por hora Tá? Pra cima O motor Ele tá na velocidade máxima Que o contran permite Que são 25 km por hora Tá bom? Além disso Os freios Qualquer um dos dois freios Tanto o dianteiro Como o traseiro Se a pessoa der um toquinho No freio Ele já corta a corrente Por um Por ser um auxílio De segurança Tá? Então se eu der um toquinho No freio Ele vai cortar a corrente E o motor vai passar Vai parar de passar energia Pra quem estiver Conduzindo a bicicleta Né? Então isso também Auxilia na frenagem E não dá um susto Na pessoa Tanto faz ser o freio dianteiro Como o freio traseiro A mesma coisa acontece A partir do momento Que a pessoa para de pedalar Quando a pessoa para de pedalar O motor Sai de ação Né? Ele não é uma coisa Que você pedale O motor ativa Não O motor Ele só funciona Se a pessoa pedalar Então bicicleta elétrica Não é coisa de preguiçoso Para ela funcionar Como ela não tem acelerador Porque não é regulamentado Pelo contra um acelerador Ela é um sistema De pedal assistido Para ela funcionar Para o motor te ajudar Você tem que pedalar Tá bom? Então o que ela vai te ajudar É reduzindo o seu esforço Beleza? Então esses são os detalhes Da bicicleta É uma bicicleta de ciclística simples Então qualquer bicicletaria Que você levar A pessoa vai conseguir Trocar um pneu Desempenar um aro O que mais? Ajustar a corrente A tensão da corrente Trocar por exemplo O pezinho Isso daqui é muito tranquilo Partilha de freio Qualquer coisa Que você precisar Nessa bicicleta Como ela é uma Single speed Que a gente chama É só uma catraquinha Uma coroa Qualquer bicicletaria Vai conseguir ajustar Outro detalhe Muito interessante Que tem na vela Eu já percebi Que em várias outras bicicletas Muitas vezes Bicicletas elétricas Muitas vezes Você tem um botão Para acionar A bicicleta No próprio quadro Ou no guidão Da bicicleta Coisa do tipo Ou se não Uma chave mesmo Como se fosse Uma chave de casa Aqui não Na vela A gente trabalha Com controle Tá? Onde eu dando Dois toquezinhos Pausadamente No raio Que é o botãozinho Do meio Ele Liga a bicicleta No cadeado Aberto Eu desligo A bicicleta E no cadeado Fechado Eu Travo a bicicleta Entre aspas Eu aciono O alarme Dessa bicicleta Sim A bicicleta Tem um alarme E todo controle Toda vela Vem com dois controles Tá? Então deixa sempre Um em casa De reserva Caso você Perca um Tá bom? Então pessoal Depois de alguns minutinhos Ali de carro A gente não deu uma carga Completa na bateria Tá? Mas se você Deu uma carga De dez minutos Você já consegue Uma autonomia De mais ou menos Dez quilômetros Tá bom? Se a bateria Estiver totalmente zerada Lembrando que a nossa Bateria Ela não tem efeito memória Ou seja Ela não vicia E ela é uma bateria De mil a mil duzentos ciclos Tá? Como é que funcionam Os ciclos? Se você zerar Toda a carga Da bateria E colocar ela Para carregar Vai contar um ciclo Agora se você Só andou Cinco Dez quilômetros Não andou a autonomia De trinta a quarenta quilômetros Ou seja Não secou a bateria Ela não vai contar ciclo Então a gente recomenda Que a bateria Sempre esteja com carga Tá? Então pedalou Fez o seu dia a dia E tal Pega a bateria Ou pega a bicicleta Pluga na tomada lá Para carregar Beleza? Então assim que eu coloco A bateria Na bicicleta A gente espera Alguns segundos E ela vai Fazer o efeito Zinho sonoro Dizendo que Existe carga Ou seja Que a bateria Está conectada Tá bom? Agora vamos pegar Aqui o controle Da bicicleta Rápido Como eu disse Dando dois toquezinhos No raio Bicicleta ligada Ledzinho verde Que mostra Que a bateria Está com carga Obviamente Se começar A pedalar E fazer um Pegar uma subidinha Alguma coisa Esse led Vai mudar de cor Para âmbar Ou vermelho Âmbar É quando a bateria Está em mais ou menos 50% de carga Vermelho Está em mais ou menos 10% Chegando no zero Beleza? Então para desligar A bicicleta Mostrando agora Na prática No cadeado Aberto Vou repetir No cadeado Aberto Eu desligo A bicicleta Então Pode olhar Aqui de novo Que o ledzinho Vai estar Apagado E se vocês escutaram O segundo bip É para mostrar Que A bateria Ainda continua Dentro da bicicleta Tá bom? Mostrando agora O terceiro botão Que é o cadeado Fechado Acionei o alarme Ou seja Se eu fosse tomar Aqui a bicicleta Do Afonso Mesmo eu Vai não Tem galinha Olha lá Mal toquei na bicicleta Ela já E aí para desligar O alarme Cadeado aberto Tá? Então Vou fazer de novo Vou tomar a bicicleta Aqui do Afonso Acionei o alarme Eu vou sair aqui Com a bicicleta Do Afonso E a bicicleta Já vai Reclamar E aí No cadeado Aberto Eu desligo O alarme Vai não Eu fico Você não tem De evolução Não Já é Perdeu Playboy Lembrando Gente Que Além de Estar rolando Black November No último Final de semana A gente Apresentou A nossa Vela 2 Que é o novo Modelo da Vela Onde vai ter Uma integração Já com Os smartphones Então Vai ser Um objeto Que a gente Chama de IOT Um objeto Que vai estar Conectado Na internet A bicicleta Vai fazer Parte Da internet Você vai poder Controlar Sua bicicleta Pelo smartphone Tá bom? Então é isso aí Gente Valeu Obrigado Qualquer dúvida Entrem lá No site www.velabikes.com.br Igual você está Ali na caixa A gente pode ver Ou Siga-nos No Siga-nos No Instagram Facebook Arroba Vela Bikes Tá bom? Obrigado galera Mais uma vez Até mais Aí galera O Bike Repórter Experimentando a Vela Olha ela está A 10 km por hora Ali no botão Tá? Eu deixei o botão Na posição Para baixo A 10 km por hora Não deu nem Para escutar o motor Lá O motor acionou Lá vem Olha Olha a cabeça Isso aqui é irado Dava 10 km por hora Não é isso? 10 km por hora Cara Já é uma delícia Agora eu vou acionar aqui O botão Para 20 25 km por hora É o impulso do motor Agora vai turbinar Cara Vale muito a pena Show demais Essa bike Viu? Muito massa Lembrando galera Que é o seguinte A bicicleta não te limita Você pegar uma velocidade maior A limitação da velocidade É do motor Se você quiser pegar 60 km por hora Na bicicleta Arroz e feijão Cebo nas canelas Começa a pedalar E vai Valeu Vamos lá Que massa Olha que iluminação Mais top Olha Linda a bicicleta Olha a parte traseira Olha aí Isso é uma teteia Uma joia Lembrando que Isso não 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 consome quase nada Da bateria Porque é LED Tá gente? Tanto o dianteiro Como o traseiro Então Só lembrando aqui Gente Vocês vão ver o Bike Repórter Aí No próximo mês Andando com essa vela Não serão todos os dias Tá bom? Vai ser mais ou menos Uma vez Duas vezes por semana Eu vou me locomover Com essa bicicleta Pra promover a marca Pra divulgar Que tem esse excelente produto À disposição de vocês Pra quem Tá interessado Num equipamento Saudável Ergonômico Pra mobilidade urbana Pra curtir a cidade Conhecer Cada cantinho da cidade Pra conhecer pessoas diferentes E ter uma visão Um olhar Totalmente diferenciado Da capital federal Sem falar gente Que também É uma excelente opção Pra quem quer trabalhar Né? Hoje em dia Né? Problema de transporte público É... Vias congestionadas De tanto carro Isso aqui é uma ótima opção Pra quem quer Trabalhar Sem estresse Eu mesmo vou te falar Eu fiz isso Por algum tempo Andando de bicicleta Não elétrica Mas eu Eu abdiquei do meu carro Há seis anos Vendi meu carro E comprei uma bicicleta Apenas pra ir trabalhar Tinha um problema Que eu usava terno Na época E aí eu suava E tal Tinha que tomar banho No local de trabalho Essa bicicleta elétrica Você não precisa disso Tá? Você vai usar o seu terno As mulheres vão usar O seu vestido A sua calça bonitinha Salto alto Vai chegar sem suor nenhum Estaciona a bicicleta No seu estacionamento Lá para o apropriado E aí vai trabalhar Perfeitamente Se cruzar comigo aí Dá uma buzinada Dá um joinha Que eu vou me amarrar Essa aqui É a nova bike Novo brinquedo Do Bike Report Obrigadão gente E aí vai trabalhar